aqui, metal. Salsal família, aí Júlio, tu tem uma filha, Beatriz, mesmo nome da minha mãe. Sempre foi dito que Beatriz significa aquela que deixa o outro feliz. Algum motivo especial pra você escolher esse nome? Caralho, perguntasse. E foi tu que escolheu, foi tua mulher, porra. É, também isso, tipo assim, quando você casa, não existe... A mulher te induz a escolher o que ela quer. É verdade. Mas, no meu caso... Isso em qualquer coisa, por exemplo... Por exemplo, eu sou a mulher do Igor. Qual das duas mulheres você acha mais bonita? Essa aqui é mais, né? A mulher já fala assim. Então, tipo, tá, é essa. Não, mas é mesmo? É. E aí fica isso. E aí depois, no futuro... Trocar alguma coisa na casa. E aí depois, no futuro, se der merda, foi você que escolheu essa porra. Mas o nome da filha, tipo assim, a gente pensou juntos. Tipo, primeiro ela queria... A minha mulher gosta muito de Luísa. Só que, de repente, todo mundo engravidou, todo mundo colocou o nome de Luísa. Aí falou, porra, não, vamos mudar. Então, ela tava no Canadá, né? Aí, pô, Luísa tava no Canadá, é um negócio da hora. Aí depois, ela pensou Júlia. Ela falou, adoro Júlia. Eu falei, não, mas eu vou ficar parecendo aqueles pai, tipo, Júlia Júnior. Falei, não, não dá. Aí a gente foi ver o significado e descobrimos o significado de Beatriz. Que é a que traz felicidade. Então, a gente falou, legal. Vamos, vamos. Ah, tu estudou isso mesmo? Juro por Deus. Tô com a rotina entalada aqui. Eu não faço ideia do que significa nem Carolina e o nome da minha filha, Luísa. Carolina? Só que há seis anos atrás. Um docinho. Aí... Um doce? Ah, é verdade. Tem um doce chamado Carolina. Tem as músicas lá do Seu Jorge também. Carolina, Carolina, Carolina. E, tipo, realmente... Não é bruguesinha? Carolina? 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 Carolina, Carolina. Vamos fazer agora. Olha lá, vai entrar agora no Flow Pup. Você cantando Carolina, Carolina, Carolina. Canta a versão completa pros caras editarem logo aí. É porque eu não... Como a música não é assim... É difícil. Mas pior que faz sentido mesmo, Beatriz. Tipo, depois que minha filha nasceu... Minha mãe, como eu contei, ela era muito difícil, tá ligado? Minha mãe sofreu muito. Minha mãe teve dois filhos em Minas. Veio pra São Paulo com os dois. Não tinha onde morar. Conheceu meu pai aqui. Aí engravidou. Meu pai abandonou. Então, minha mãe se fodeu pra caralho. Então, ela teve muita... A vida dela foi muito pra baixo. Então, ela ficou muito brava com essas questões de internet. Até adaptar as coisas e tal. Sempre foi uma pessoa difícil. Brava. Conheci... Teu pai morreu depois que ele já tinha saído de casa? É, meu pai, ele... Ele... Minha mãe engravidou. Aí ele falou, não, não quero esse filho. Tentou me abortar. Sumiu. Tu é o único filho? O único do pai que morreu. Tá. E os outros dois... São dos outros dois filhos. São de outro cara. Tanto é que eu falo pra minha mãe, eu falo, caralho, você é chata pra caralho. Porque dois saiu fora, porra. Brincando com ela. E era da risada. Cusão pra caralho, né? Porra, logo dois... Minha mãe sofreu pra caralho. Mas aí eu zoava ela, tá ligado? Não, e porra, essa piada se eu fizesse em 2005, ela me matava. Agora ela ri. Então, tipo assim... Aí meu pai, continuando a história do meu pai, ele sumiu por um tempo, voltou. Aí morou junto de novo com a minha mãe. Eu não lembro muito bem, tá? Aí abandonou de novo. Sumiu de vez. Quando foi... Faltando um ano pra ele morrer, ele voltou. Aí ele voltou de boa. Eu falei, caralho. Da hora esse cara. Aí meu pai. Porque, né? Você não tem costume. Morreu. Aí eu falei, filha da puta. Agora foi embora de vez. Só pra entristecer, desgraçado do caralho. Nem pra morrer lá e eu só saber. Não, morreu aqui, perto. Filha da puta. Aí... Aí minha mãe sempre foi muito difícil. Minha mãe teve uma época que ela... Ela dava uns esporros em mim. Porque ela me via... Via o meu pai em mim, tá ligado? Que é igual. É mesmo? É, aí ela ficava puta comigo. E tipo, ó, caralho. O que eu tenho a ver com essa porra? Ele te fez sofrer. Agora eu sou seu filho. Ei, pera aí. E aí ela foi melhorando com esse negócio da internet. Tipo, eu já ofereci pra ela sair do emprego dela. Mas ela adora trabalhar. Ela falou que precisa trabalhar. Então, ela foi entendendo mais o meu trabalho. Realmente eu acho importante ela ter alguma coisa preocupada. Sim, senão ela fica em casa o dia inteiro lá. E aí depois da Bia... Mano, a mudança da minha mãe é absurda. Tipo, ela vai lá em casa lá. Fico o dia inteiro sorrindo. Jogando a minha filha pro alto. E tipo, minha mãe era uma mulher difícil de você ver. Um sorriso, mano. Agora é sorriso o tempo inteiro. Me liga, dando risada. Contando história. Então, tipo, teve uma evolução absurda. E a Bia fechou com chave de ouro assim, ó. Ela vai muito na tua casa, tá, mãe? Vai, vai. Direto. E antes ela nem ligava, tipo... É pertinho? É perto. Dá uns 10, 15 minutos. Porra, excelente. Antes ela ligava. Ela não ligava. Ela esperava a ligação minha. Se eu não ligasse, de repente ela falava... Vé, me esqueceu. Ô mãe, minha mãe fica nessa. Ô mãe, porra, me liga, cara. Eu não vou atender, mano. Você liga. Aí a minha agora... Não, eu não vou atender porque eu não vou ver, tá ligado? Entendi. Não é de maldade. É, começou a ligar direto agora. Aí pede pra pôr a Bia no telefone. Ô caralho, mãe, nem fala. Põe no telefone. Aí põe. Aí não sai nada. Bia! Bia! E a Bia procura. Então fica uma comunicação maluca ali. Mas agora, mano, minha mãe é outra pessoa. Você é louco. Legal. E é muito louco ver isso, tipo, tudo que a gente sofreu. Esses dias eu tava conversando até com a minha mãe. Tem uma história zoadaça. Que eu contei pra ela. Que ela ficou emocionada até. Tipo, quando eu era menorzão, meu sonho era ter um videogame. Então, ela trabalhava no bairro onde eu moro hoje. E era tão fora da nossa realidade que eu ficava pra ela, tipo assim, Ei, mãe, como é que é lá? Ela, não, lá é muito legal. Só casa foda, só carro foda, não sei o quê. Eu, nossa, ela não tem lixo na rua. Falei, nossa, todo mundo tem uns videogame lá. Aí eu comecei a pedir pra ela pra eu ir lá no serviço dela. Enquanto ela fazia as faxinas, eu ficava no videogame. Jogava pra caralho. E aí hoje, graças a Deus, eu consigo ter o que eu quero. É o videogame que eu quero, tá ligado? E aí é muito louco. Ela fica feliz de ouvir isso, de ver essa evolução. Por isso que eu sempre falo também pro público pra, tipo, não desistir, tá ligado? Que é muito louco. E aí ela também se emocionou que tem uma história que ela nem lembrava. Tipo assim, eu pequenininho, nunca passei fome, mas a gente já passou muito perrengue, tá ligado? Eu pequenininho, eu lembro que a gente tinha acabado de almoçar. Aí eu cheguei nela e falei, mãe, queira mais um prato. Ela só chorou. E aí eu não entendi muito o que tinha acontecido, tá ligado? Aí eu fui ficando mais velho lembrando dessa história e eu entendi. Ela não tinha outro pra dar. Se desse de hoje, não tinha o de amanhã. Aí eu contei, ela nem lembrava disso, não sei o que, caralho. Pô, mãe, é gostoso poder dar uma condição muito melhor pra ela. É muito louco, é muito louco. Você pegar... Mãe, ó, vamos ali, compra tudo que você quer. Só que minha mãe ainda é muito de boa, muito humildona também. Mãe, vamos ali na loja ali comprar um monte de coisa. Mãe, só esse aqui tá bom? Só essa camisetinha aqui tá bom? Só não sei o que. Você fala, vai, caralho, gasta. Eu dei um cartão na mão dela. Falei, vai, gasta. Ela decidiu, vou no mercado. Falei, quanto tem de limite? Eu falei, aê, mãe, caralho. Falei, ó, tem dois contos de limite aí. Não, firmeza. Aí apitou, pum, 250 reais. Falei, ô, mãe, aproveita, eu quero ver se você gastar. Eu já ofereci pra ela um carro. Minha mãe, é, você dirigir essas coisas? Não, minha mãe, mano, é muito simplona. Celular. Uma vez eu peguei um celularzão. Pá, tá aqui pra você, mãe. Celular touch. Chamada de vídeo. Você vai falar com a Dona Isaura, as amigas dela. Falei, vai, 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 com todo mundo. Era aquela que vê de longe o celular, né? Vai mexendo no celular. É, vou aprender. Passou uma semana, o celular tava com o meu irmão. E ela tinha comprado um daqueles que abre. Véi, ó. É, sem usar não, dei pro seu irmão. Falei, filho da puta, ele trabalha. Rá, 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 rá. Rá, 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 rá 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 rá. Tchau, tchau.